O show foi dope, o show foi cool, o show foi golo direto e espero voltar mais vezes para Shai Shai. Muita alegria e muita emoção. Agradeço a todos que aderiram ao show, que cantaram junto comigo do princípio ao fim. Agradeço a toda a equipe, 20 Fingers, que é o Johnny Anga, que é o Gio Fumar. Muita alegria e muita emoção. 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 Muita alegria e muita emoção.